Agora na Meep Cards você pode comprar seus sets e decks de Yu-Gi-Oh! É só ir na aba Outros, marcar a opção 7 e procurar o que você deseja. E claro, você também pode vender seus sets e decks. Acesse o link na descrição e confira. Dream Mirror e para nós Espelho Onirico é um arquétipo de monstros luz e trevas. Foram lançados na coleção Investida Crescente como exclusivo do TCGE. E assim como sonhos são relacionados aos pesadelos, os principais monstros desse arquétipo atuam como espelhos um do outro. Eles geralmente representam a dualidade de sonhos e pesadelos. E por isso, os monstros desse arquétipo são nomeados em homenagem aos deuses greco-romanos do sono e dos sonhos. E essa dualidade também explica a mecânica do arquétipo de alternar entre as magias de campo, espelho do sonho da alegria, e a magia de campo, espelho dos sonhos do terror. Uma representação temática da troca dos sonhos pelos pesadelos. E nesse vídeo, vamos atravessar o espelho onirico para conhecer esses deuses dos sonhos. Então, já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora para a história. Como eu disse, cada monstro desse arquétipo tem uma versão das trevas dependendo do espelho. E na mitologia grega, eles são chamados de oniros, que significa sonhos. Segundo o poeta Exíodo, eles são filhos de Nyx à noite. Irmãos de Hypnos, o sono Tanato, a morte, e Geras, a velhice. Já o poeta Cícero também os descreve como filhos de Nyx. No entanto, seu pai é érebo às trevas. Ikelos, a fadinha do espelho onirico, representa os sonhos. E Ikelos, a moura do espelho onirico, representa os pesadelos. Também chamada de Foberto pelos mortais, essa deidade tem a capacidade de aparecer no reino dos mortais na forma de diversos animais e alterar sua forma física para interagir com os mortais nesse mundo. Nos sonhos, ela aparece como fadas. Já na sua personificação dos pesadelos, ela aparece na forma de monstros e demônios. E Ikelos, juntamente com seus irmãos, vive na terra dos sonhos, o Demos onerói, que é parte do Hades, o mundo inferior dos antigos gregos. Morfeu, o cavaleiro branco do espelho onirico, representando os sonhos. E Morfeu, o cavaleiro negro do espelho onirico, representa os pesadelos. Ele é o mais popular dos deuses dos sonhos. Morfeu é descrito como ser alado e metamorfo, ou seja, dotado da capacidade de assumir várias formas diferentes. Segundo a lenda, graças a suas grandes asas, Morfeu consegue se locomover com rapidez por todo o mundo. Outra característica era sua habilidade de se transformar em qualquer coisa, se manifestando nos sonhos das pessoas, através das mais diversas formas, inclusive a forma humana. Onde ele se transformava em um cavaleiro branco que busca aventuras pelo mundo, e no seu caminho ajuda as pessoas. E a forma do cavaleiro negro, nos pesadelos, ele é um ser com uma máscara sombria, que geralmente é retratada como uma figura vilã, e que usa essa máscara para manter o anonimato nos seus crimes. Fantasul, o amigo do espelho onírico, representando os sonhos. E Fantasul, o inimigo do espelho onírico, representando os pesadelos. É o deus da fantasia, ele prefere aparecer nos sonhos como objetos inanimados ou sem vida, como rochedos, águas e bosques. No entanto, ele pode aparecer como uma besta feroz. Quando ele é amigo, os sonhos podem representar bons momentos com a natureza. E quando ele é inimigo, os pesadelos geralmente são tragédias naturais, perseguição de bestas e até mesmo afogamentos. As magias e armadilhas do arquétipo também estão relacionadas com os sonhos. Você já conheceu o espelho onírico da alegria e o espelho onírico do terror. Agora, o espelho onírico do caos mostra esses dois espelhos em colisão, representando o caos que se refere ao estado vazio que precedeu a criação do universo, ou o cosmo, nos mitos da criação grega. Ou pode representar o intervalo inicial criado pela separação original do céu e da terra. Também pode significar espaço, a expansão do ar, o abismo inferior ou a escuridão infinita. A hipnagogia do espelho onírico mostra a transição dos mundos. A hipnagogia, também conhecida como alucinações hipnagógicas, é a experiência do estado de a transição da vigília para o sono. E nesse curto período, os fenômenos mentais que podem ocorrer durante essa fase de consciência limiar incluem alucinações, pensamentos lúcidos, sonhos lúcidos e paralisia do sono. A oniromancia do espelho onírico mostra uma garotinha dormindo. Essa é uma forma de adivinhação baseada em sonhos. É um sistema de interpretação de sonhos que os usa para prever o futuro. E a garotinha está pronta para entrar no mundo dos sonhos, que é representado em fantasia do espelho onírico. Enquanto isso, na arte de fantasmas do espelho onírico, um ser fantasmagórico aparece observando a garotinha. Esse ser é... Oneiros, o Orking do espelho onírico, que leva o nome de duas entidades mitológicas. A primeira é a personificação dos próprios sonhos. Os espelhos oníricos, que também pode ser usado para referir aos três deuses dos sonhos dessa história. Morpheu, Ikelos e Fantasus. E a segunda é o Orking, que pode ser traduzido como o rei dos elfos. Um espírito da floresta germânico e malévolo que dizem roubar as almas das crianças. Os espelhos oníricos giram em torno de suas magias de campo, alegria e terror. Dependendo da magia que estiver no campo, os monstros espelho oníricos podem ser tributados para invocar suas contrapartes do deck. E com isso, ativar os seus efeitos para travar o oponente e puni-lo se ele invocar monstros por invocação especial, alegria para usar com os monstros de luz e terror para usar com os monstros de trevas. Os monstros de trevas se concentram em interromper as estratégias do oponente, destruindo suas cartas, diminuindo o ataque de seus monstros, permitindo ataques diretos e perfurantes. Enquanto os monstros de luz se concentram na proteção do campo, procurar e adicionar cartas importantes do seu deck para sua mão, suas magias e armadilhas também dependem de qual magia de campo está ativa. Você pode desde banir cards até obter vantagem de mão. A principal estratégia de espelho onírico é resolver o efeito da armadilha Hipnagogia, que lhe permite colocar uma magia de campo no seu lado e uma no lado do oponente. Assim, você pode usar livremente o efeito de tributar as contrapartes de luz e trevas, e isso também dá seus cards de magia e armadilha mais versatilidade para ativar seus efeitos, aumentando muito a velocidade e a capacidade de controle do deck, desde que o jogador consiga manter as duas magias de campo. Esse deck combina bem com cards como barreira de campo, que protege campos de destruição e a rotação de cenário, pois seu efeito coloca magias de campo em vez de ativá-las. Isso significa que seu oponente não poderá negá-la e terá dificuldade para tirá-la de campo. A Oniru, o Arking do espelho onírico, é o boss do deck, que é do atributo luz e do atributo trevas enquanto estiver no campo. Seu efeito também ajuda a limpar o campo do oponente, e seu ataque alto ajuda no OTK, a especialidade desse deck. Dream Mirror é um dos arquétipos mais bonitos do jogo, cheio de história e mitologia, além de ser um arquétipo bem divertido. E o que você acha deles? Comenta aí embaixo. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei.